Olá meu amigo, minha amiga, tudo bom com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal e hoje eu quero compartilhar com você uma coisa muito especial, tá bom? Hoje eu estou muito feliz, hoje é o dia mais feliz da minha vida e quero compartilhar com você, tá bom? Meu nome é Victor do canal Horta na Varanda, convido você que está chegando aí a assistir esse vídeo até o final, tá bom? Para você que não me conhece, nunca viu meus vídeos, faça o voto para você assistir meus vídeos e aprender um pouco mais sobre plantações, aprender um pouco mais e ter uma vida mais saudável, mais sustentável e fazer seu próprio alimento na sua casa, tá bom? Gente, hoje eu estou aqui em Itacoatiara, para quem não conhece essa cidade aqui, é uma cidade aí do Amazonas, muito gostosa, estou adorando a experiência de estar aqui. Para quem mora em Itacoatiara, parabéns se você mora num lugar lindo, maravilhoso, gostoso, poderoso, só que aqui eu estranhei que tem muita moto, tá bom? Para hoje tudo que eu olho aqui é só moto, tá bom? E o que eu vou dizer para você é o seguinte, 2019 promete muitas coisas, tá bom? Vou trazer vídeos bons para vocês, vídeos bem interessantes em 2019, que você vai ficar de boca aberta de estar aprendendo aí um pouco mais sobre vida aí de floresta, vida de plantas, que você precisa aprender muitos e muitas coisas ainda, que é essa plantação, plantação, coisa na floresta, que existe dentro da floresta, que você não sabe, às vezes você se pergunta, às vezes você está passando por algum problema na sua casa, tipo, ah, eu estou passando por um problema X e eu não consigo resolver por causa de problema X. Vamos estar passando para você, porque 2019 promete muitas coisas boas aí e gostosas e maravilhosas e poderosas, tá bom? Para você que nunca viu meu vídeo, para você que nunca viu meu vídeo, faço votos para você conhecer pelo menos um vídeo, tá bom? Então vá lá correr e assistir um vídeo, porque com certeza você vai gostar e você vai estar aprendendo mais e mais e vai sair com mais uma experiência daqui do nosso canal. E é lógico, estou aqui para compartilhar coisas boas com você, estou aqui para compartilhar com você que assiste, com você que sempre está comentando, com você que sempre está aí deixando o seu gostei, o seu like, que é muito especial para a gente e para o crescimento do canal, tá bom? Hoje eu estou com mais de 200 mil inscritos, 200 mil amigos que estão compartilhando com a gente aí ideias, vídeos, compartilhando o like, compartilhando aí inscrições lindas, maravilhosas, gostosas e poderosas através de você que está assistindo. Agradeço muito, muito mesmo do fundo do coração, porque se não fosse você que está me assistindo, não fosse você que diz lá no comentário, ah, Victor, traz isso para mim porque eu estou precisando disso. É lógico, eu não estarei aqui para estar te ajudando, estarei aqui para estar compartilhando essa emoção que é tão linda. Olha só o local que eu estou, meio, meio aqui, aqui é o Rio Amazonas, tá bom? Rio Barrento, Rio Amazonas e Rio Aquele Lindo, Maravilhoso, Gostoso e Poderoso. Vamos estar gravando também aí o Encontro das Águas para você ver como ele é lindo, gostoso, maravilhoso e poderoso, tá bom? Então é isso, agradeço, lógico, nosso Criador, aquele Criador lá do céu, que reina para todos sempre. Em primeiro lugar, agradeço ele e também agradeço você, porque você sempre está aqui. E digo para você que está me assistindo, feliz ano novo, tá bom? Feliz ano novo para você, feliz ano novo para a sua família, para todo mundo da sua casa, que seja um ano de vitórias, que seja um ano mais feliz do que 2018. Se você conseguiu fazer as realizações da sua vida, como as pessoas me assistem, sabe que eu consegui construir a minha casinha linda, maravilhosa, gostosa e poderosa. Não terminei de construir, mas é lógico, 2019 vai prometer coisas ainda mais para eu poder fazer lá, para deixar no cantinho mais bonitinho, fazer umas plantações mais lindas, mais gostosas e poderosas. E lógico, tudo isso eu agradeço a você, eu devo a você que está me assistindo e acompanha os vídeos, tá bom? Então, que 2019 ele venha cheio de paz, de alegria, de prosperidade, que tudo que você peça, peça que você vai conseguir, peça para Deus que você vai conseguir, tá bom? Para você que quer ter um canalzinho em 2019, o que você vai fazer? Crie o seu canal, bote para frente que você vai conseguir, compartilhe os seus vídeos, faça vídeos que você consegue, tá bom? Bota para frente, deixa aquelas pessoas que falam, ah, deixa isso, não faça isso, não, vai procurar outra coisa, não, não liga, vá em busca que você consegue, busque que você consegue, tá bom? E é isso, 2019 vai prometer muita coisa, tá bom? E é isso mesmo, quero agradecer primeiramente a Deus, porque ele é dono de tudo, ele que criou essa aguinha aqui, ele que criou a floresta, tudo criou. E é lógico, quero agradecer você, porque se não fosse você, como eu disse, nós estaríamos aqui para compartilhar dicas. Então, esse é o vídeo, esse é o vídeo para você. 2019, que seja anos de vitória, cheio de coisas boas e que hoje seja uma festa inesquecível para você, para você que vai passar com a sua família. Muita gente hoje não está passando o Natal ou o Ano Novo com a sua família, ou está distante da família, ou está distante do pai ou da mãe, ou muitos já perderam a sua família, muitos já perderam seus pais, e hoje ele não consegue ter e dizer assim, papai, feliz ano novo para você, mamãe, feliz ano novo para você, porque não tem, tá bom? Ou já morreu, ou não está mais morando, e é muito triste, não é mesmo? Mas que 2019, ele venha cheio de alegria para você. 2019 venha cheio de paz, de amor, de complicidade, de coisas boas, de riqueza também, pode ser também, é lógico, todo mundo quer ter um dinheirinho para poder comprar uma coisa, ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais boa, não é mesmo? Então é isso, o vídeo é sobre isso, tá bom? Espero que você que está me assistindo tenha gostado. Espero que você que está me assistindo aí, aperte no gostei, tá bom? Agradeço bastante, para quem não reparou, eu tirei o aparelho, como ficou mais bonitinho, né? Eu estou até falando assim, porque eu quero mostrar o meu dente. É isso, meus amigos, um grande abraço, e eu espero vocês até a próxima, tá bom? Até a próxima!